Então, pessoal, vamos lá para os materiais. Pra fazer esse laço, a gente vai estar precisando de fita número 9, tá? Eu vou estar usando dois pedaços da fita número 9, medindo... Vou passar aqui a medida pra vocês. Medindo 24 cm. E mais um pedaço de fita número 9, medindo 20 cm, certo? Vamos estar precisando também de três pedaços de fita de corcurão número 2. Então, a gente vai estar precisando uma com... Deixa eu passar aqui a medida pra vocês. Medir aqui é melhor. Ó, tá precisando com a maior 35 cm. A outra medindo 34 e a menor 33, certo? Então, a diferença é de um centímetro. 33 cm e uma correntinha, tá? Essa corrente aqui, gente, eu tô usando aquela bem fininha. Medindo 32 cm, tá? É um laço super lindo, fácil de fazer, tá? Então, bora lá. A primeira coisa que a gente vai estar fazendo, a gente vai medir aqui, ó. Centralizar aqui pra encontrar o meio. Vou dar com o isqueiro pra selar aqui. Ó, vamos dobrar aqui a nossa fita. Marca, ó, o meio, tá? A gente vai fazer isso aqui em todas as fitas. Marcou o meio. É só juntar as duas pontinhas, ó. E marcar o meio. Então, aqui, ó, os dois pedaços de fita maior, a gente vai... Eu gosto sempre de passar um pouquinho de cola, tá, gente? Mas se vocês quiserem, vocês podem estar selando com o isqueiro, unindo as pontinhas. Eu sempre gosto de passar um pouquinho de cola. Aí, aqui, ó, uno, tá? Enquanto isso aqui seca um pouco, a gente faz a mesma coisa com as outras fitas. Passa a cola de silicone, bem pouquinho, tá, gente? Não precisa ser muito, ó. E vou fazer isso aqui também na outra fita. Vamos pegar os dois pedaços de fita maior. E vamos aqui, ó, onde a gente fez a marquinha, vamos centralizar, ó. Vocês podem estar colocando um biquinho de pato pra segurar. Venho com a outra, faço do mesmo jeito, ó. Centralizo contra o meio. E aqui, a gente vai colocar uma sobre a outra, tá, ó? A gente vai colocar uma sobre a outra, sempre deixando aqui bem certinho, ó. E vamos deixar um espaço de dois centímetros, tá? Vou pegar aqui, ó, a minha fita e vou medir pra ver se tá dois centímetros. Então, não tá dois centímetros. A gente vem aqui, ó. Arruma. E vamos marcar aqui, ó, dois centímetros, certo? Ó. Vamos organizar pra ver se tá tudo ok. A gente vem aqui com o biquinho de pato. Coloca pra fita não sair do lugar. Coloca aqui o outro biquinho de pato pra fita não escorregar. A gente vem com a menor, centraliza. E vamos... Coloca mesmo no meio. Ó. Vamos tentar deixar... Bem certinho aqui, tá, gente? Pra não ficar um lado maior e outro menor. Vamos, eu vou dar... Um dedinho aqui de um centímetro... Um centímetro. Tá ok? Aí, aqui eu venho, ó. E olha só. Aí, aqui a gente vai dar o alinhado, tá, gente? Vou dar o alinhado de seis... É, seis pontinhos, tá? Deixa eu dar uma organizadinha aqui na minha fita. Vou tirar aqui, ó, e vamos dar seis pontos. Começar aqui de cima pra baixo. Um... Pra vocês pôr, tá, coloca no biquinho de pato. Dois... Três... Já posso tirar. Quatro... O quinto ponto a gente já dá aqui, ó, no final. Cinco... E o sexto ponto. Vem aqui, ó, a gente puxa. A fitinha aqui está desfiando. Esqueci de selar a sua finta. Vem aqui. E vamos puxar o alinhado. E olha só, gente, como vai ficar. E vamos tá dando aqui, ó... Umas voltinhas. E vamos dar o novo. E aqui, você pode tá arrumando o laço, tá, gente? Ó, como ele vai ficar. Aí, aqui, a gente recorta. E vamos pra parte da fita número dois. Tá? Prontinho. Então, aqui, a gente vai pegar, ó, a fita número dois maior, tá? De 35 centímetro. E vamos tá colando aqui no meio, tá, gente? Ó, vocês vão dobrar do mesmo jeito da fita maior. Ó, dessa aqui, vocês vão tá fazendo, tá? Vocês... É só juntar as pontinhas, ó. E encontrar o meio. Então, vocês fazem isso aqui nas três fitas. Aí, aqui, a gente passa um pouco de cola, de silicone. Ó, passa um pouquinho no meio, ó. E a gente vem... Pega a outra parte. Passar mais um pinguinho de cola aqui. Colo o meio. Gente, espera secar um pouco. E vamos fazer a mesma coisa, tá? Com a de 34 centímetro. A de 34 centímetro é essa. Tá? A de 34 centímetro, a gente faz a mesma coisa. Já colou aqui. Eu vou tá colando aqui, ó, unindo uma na outra com a cola quente, tá, gente? Vou passar um pinguinho de cola quente. Porque a de silicone, como ela demora mais pra secar. Aí, fez isso aqui, a gente coloca a maior por cima, né? Que é a de 35 centímetro e a menor embaixo. Aí, essa outra aqui de 33 centímetro, a gente marca também o meio, tá? Ó, marcou. A gente não vai fazer a dobrinha, tá? A gente vai passar aqui, ó. Pinguinho de cola quente. Centralizo aqui, ó. E faço a mesma coisa com a corrente também. Vamos unir aqui. Vocês podem estar colocando também, tá, pessoal? É... As pontinhas iguais. Ou vocês podem estar colocando também assim, ó. A pontinha maior e a outra menor. Eu vou tá deixando assim, tá, gente? Ó, uma maior, uma pontinha maior e a outra menor. Aí, a gente passa, ó, a cola quente aqui também. E vamos colar aqui, ó, no meio, tá? Vamos lá. Pinguinha corrente. E agora, é só a gente colar no laço, tá, gente? Olha só. A gente vai tá colando assim, tá? Ó. A gente não vai tá usando esse lado, e sim esse daqui. Aí, você vem com a cola quente. Passa um pouquinho a cola também, ó. E centraliza aqui. Gente, olha só que coisa linda. Eu amei esse laço, tá? Além de ser lindo, né? Super tendência agora. Eu uso tanto adulto, como criança, né? Mocinha. E é um laço bem fácil de fazer. E também, né? É um laço econômico, tá, gente? Eu acho que não gasta muita fita, tá? Então, agora aqui, eu vou tá usando o bico de pato, tá? E olha, pessoal, esse foi o resultado, tá? Olha só que coisa linda. Então, pessoal, a nossa aula de hoje foi essa, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar seu like, seu comentário, compartilhe. E se inscreva no canal, se não for inscrito, tá, pessoal? Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.